Fala, pessoal, e mais uma da série das coisas que eu comprei lá na loja da Nike, né? Vocês que viram o vídeo da camisa da seleção, vou deixar no izinho aqui pra vocês. Agora, galera, eu comprei um tênis que ainda não era um tênis que eu tinha, um estilo que eu gostava ainda, mas eu tava pesquisando e comprei o quê, galera? Um Air Jordan, tá? É um Air Jordan, eu vou deixar o nome aí no título pra vocês. Eu achei ele bem discreto, bem bonito. Ele é bastante confortável, galera, eu já dei uma experimentada nele ali. Ele veio dessa forma, tá? Eu não mexi em nada. Tem alguns detalhes aqui, talvez vocês, eu sei que tem uma comunidade que gosta de Air Jordan pra caramba e vê cada detalhe, eu não sei dizer exatamente muito bem, não, mas o solado dele é bem diferenciado aqui, gostoso de pegar, inclusive, é emborrachado. Essa parte lateral parece ser bem forte mesmo. Ele não tem tanta mobilidade quanto os outros tênis, né? Eu já fiz tênis aqui no canal de corrida, principalmente, que são os tênis que eu mais uso. Aqui em cima tem uma espécie de uma camurça, um veludinho aveludado, sei lá. É uma coisa bem gostosa de pegar. Aqui já é parte, uma parte mais rústica mesmo, alguma coisa assim. E aqui dentro, galera, bastante legal. Deixa eu ver se eu consigo tirar a sola. Não, não é grudada, eu acho. A palmilha. Aqui dentro, tamanho 11, lá nos Estados Unidos. Meu tamanho é 43. E agora, galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dele no meu pé. Vamos ver aí como é que vai ficar, galera. Que é um tênis aí que eu não costumo usar até então. Agora eu já vou usar ele com certeza. Galera, vamos ver. Fala, pessoal. Então, eu tô com ele aqui no pé. Ficou bem legal, tá? Eu não sei ainda como amarrar, não. Talvez eu faça um vídeo pra vocês, ver o jeito certo, né? Já veio com esse tipo de amarração também. Vou ver se é o jeito mais legal de se fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Olha só, ele... Como ele é um tênis propício pra basquete, então ele é feito pra saltar. Eu ainda deixei aqui a etiqueta também, tá? Mas eu gostei bastante, tá? Eu achei que ia pegar um pouco no calcanhar, mas não pegou. Ele é bem confortável, realmente. Eu acho que vai combinar com vários tipos de roupas aí que eu tô pensando em usar de agora em diante. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala pra mim nos comentários. Se vocês curtem também os tênis do Air Jordan e tudo mais, esse tipo de tênis, coloca pra mim. Que eu vou pesquisar mais sobre. Se vocês tiverem mais alguma coisa, coloca aí que eu vou responder pra vocês. Dê o like no vídeo, galera. Se inscreve aí. Valeu. Até a próxima. Falou.